E aí minha amiga, tudo bem com você? No vídeo de hoje venho dar 5 dicas que foram muito importantes pra mim e eu espero que te sirvam também pra que você aumente a sua autoestima. Vem comigo! Sim, eu adoro falar sobre autoestima. É um tema muito recorrente, tanto no blog quanto no canal. Inclusive não faz muito tempo em que eu gravei um outro vídeo sobre esse assunto com uma pegada um pouco diferente, mas vou deixar o link aqui em cima pra que caso você queira assistir, por favor faça. Fiz com bastante carinho e coração, mais focado assim na minha trajetória, minha história de vida, que quem sabe possa vir também a fazer com que todo mundo pense, se inspire, enfim, que todo mundo possa encontrar a sua autoestima e chegar no seu lugar no mundo, né? Coisa tão importante hoje em dia. Mas esse vídeo é mais focado em trazer 5 dicas um pouco mais práticas, a se pensar, não precisa fazer todas ao mesmo tempo, uma coisa de cada vez sempre, até porque eu entendo que é tudo um processo. Não é de uma hora pra outra que a autoestima vai lá em cima e você vai ficar 100%, né? Eu acho que tudo é construção e cada pessoa também está num estágio, num nível diferente de desenvolvimento da autoestima. Então vamos logo já, sem muita enrolação, a primeira dica que eu separei pra quem deseja melhorar a sua autoestima. Eu vou repetir essa palavra muitas vezes no vídeo de hoje, então por favor não ligue. A primeira então é o autoconhecimento. Eu acho que de nada adianta querer elevar a autoestima sem considerar que você precisa se conhecer. A gente não pode trabalhar sobre algo que a gente não conhece. E por mais que pareça que a gente se conhece, a grande verdade é que não é bem assim. São estágios muito complexos até que uma pessoa sinta de verdade que se conhece. Mas a gente precisa estar sempre na busca, né? Se a gente não estiver nessa busca, a gente acaba se perdendo um pouquinho também. Então pra mim, assim, foi muito importante a questão do autoconhecimento porque eu pude me enxergar de verdade e ainda estou nesse processo, claro, mas me ver mesmo como mulher, como pessoa, entender meu papel no mundo. Quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão nessa terra? Quais são as minhas qualidades? Quais são as coisas que eu reajo de uma maneira não tão bacana e que consequências elas podem vir a me trazer? É esse autocuidado no sentido de saber de si. E pra isso existem muitas ferramentas disponíveis, né? Não existe só uma. Muitas vezes as pessoas se conhecem meditando todos os dias ou indo à terapia uma vez por semana ou fazendo um curso livre de alguma área específica ou uma mistura de tudo isso. São tantas coisas aí que podem servir pro autoconhecimento que não dá nem pra enumerar num vídeo só. Mas é muito importante estar atrás dele, sabe? E fazer realmente um diálogo interno com você mesma entender por que você pensa daquele jeito ou por que aquilo te incomoda sabe? Estar sempre em autoavaliação, né? Não de uma maneira crítica, mas de uma maneira sensata se deslocando às vezes daquilo que a gente tende a pensar sobre a gente mesma até assim por default, como se fosse. Então, é realmente estar junto consigo mesma mas como uma amiga, como uma aliada até com um certo deslocamento, assim daquilo que a gente acredita ser a gente. E aí, vão se passando os anos, né? Os meses, os tempos todos e quando você perceber você já conseguiu avançar nisso e com certeza a autoestima é favorecida pelo autoconhecimento. Eu não tenho dúvida nenhuma porque é só assim que a gente se enxerga e vê o que tá fazendo nesse mundo. O segundo item que eu coloquei aqui é pra ter uma autoestima bacana uma coisa muito interessante a se fazer é parar com as comparações e com os julgamentos a outras mulheres. Vou começar pela questão das comparações. Quantas vezes você já se pegou se comparando com uma amiga uma colega de trabalho uma mulher da televisão seja pela aparência seja pelas conquistas dessa outra mulher e a verdade é que isso não leva a nada. Se a gente ficar focando na vida de outras pessoas que tem corpos diferentes oportunidades diferentes vivências diferentes a gente não chega a lugar nenhum com a gente mesma. O mais importante é que quando você vê outra mulher que conquistou alguma coisa ou, sei lá, que desabrochou algo na vida dela tome isso como uma influência positiva como uma possibilidade de entender de olhar pra si e pensar o que é que eu posso fazer não pra ser igual àquela pessoa mas pra chegar onde aquela pessoa chegou pra ter as conquistas que ela teve não porque você tá com inveja dela nem nada assim mas porque, provavelmente, nessa comparação você entende que você gostaria de chegar onde aquela pessoa está ou, sei lá, fazer algo de diferente por você mesma e pela sua vida. Mas o pior jeito é se comparar pensando assim ai, ela tá se dando bem ou ela é bonita ou ela é isso ou aquilo e eu sou uma porcaria eu sou um lixo não sirvo pra nada isso aí só afunda a gente e não leva a lugar nenhum, na verdade o mais importante é poder ter essas pessoas como inspiração, sim mas também saber que somos únicas que ela é de um jeito você é de outro e que essas diferenças são fundamentais pra diversidade do mundo e pra que você cuide com carinho de quem você é porque a tua personalidade é única e você veio pra esse mundão por uma razão pra ser você mesma e nada diferente disso em relação aos julgamentos o que eu tenho a dizer é que muitas vezes a gente acaba se olhando pra outras mulheres vamos dizer e fica dizendo ai, mas a fulana tá se vestindo assim ou assado ai, nossa ela fala muito alto ela é isso ela é aquilo primeiro que isso não faz bem nem pro feminismo que é uma coisa super importante em que a gente tem que se unir e ser realmente amigas parceiras as colegas respeitar as diferenças e também porque eu acho que não faz bem pra própria autoestima porque na verdade quando a gente julga uma outra pessoa aquilo pode estar reverberando num lado nosso um pouco oculto que as vezes queria ser exatamente daquele jeito não digo que isso aconteça todas as vezes não me entenda mal mas muitas vezes uma certa crítica que você faz a alguém é justamente uma coisa que você sente que você não é capaz de ter ou não pode ter ou gostaria até de ser daquele jeito ai você rechaça aquele comportamento aquela aparência sei lá justamente porque você não quer admitir em si mesma essa questão isso não é sempre como eu disse mas também a questão do julgamento é pra que a gente torne assim um mundo mais livre mais diverso pra que todas as autoestimas sejam celebradas então se existe uma menina sei lá vestindo uma coisa x ou y ela está feliz com ela mesma e ela está feliz com quem ela é e isso todo mundo merece ter esse amor próprio se curtir se expressar da maneira como deseja você pode isso eu posso isso as suas amigas vizinhas primas todas podem e que bom que é assim que bom que cada uma pode fazer suas escolhas e estar de bem com quem é consigo própria com a forma como se expressa pro mundo outro jeito bacana também de elevar a autoestima é deixar o passado no passado é óbvio que o passado é importante as experiências fazem diferença e sim existem muitos traumas muitas situações que a gente passa na nossa vida lá atrás que interferem na forma como a gente se sente se enxerga hoje em dia mas a gente precisa também chegar num ponto da nossa vida que isso precisa ser colocado no seu devido lugar então as experiências que você passou as coisas que te disseram não podem determinar quem você é hoje você desabrochou você floresceu você é uma mulher você está num outro ponto da sua vida em que a opinião alheia ou o julgamento também alheio não pode fazer diferença mais pra você afinal de contas você está aí fazendo suas coisas estudando trabalhando sei lá namorando casando tendo seus filhos construindo coisas gerenciando negócios sendo empreendedora tem tanta coisa que a gente faz e que é tão bacana e como é que pode a gente deixar que aquela coisa do passado influencie numa partezinha de nós tão importante que é a própria autoestima portanto tente entender as experiências do passado como coisas que aconteceram com as quais você pode vir aprender sim mas que não determinam quem você é hoje inclusive isso me leva a minha quarta dica porque os assuntos tem um pouco a ver tem uma questão muito interessante na autoestima que é você se sentir feliz e vitoriosa pelas suas conquistas se sentir ali parte daquilo porque tem muitas vezes em que eu acho que nós mulheres nos sentimos sei lá uma farsa achamos que foi sorte ou que foi algum benefício externo que a gente teve ou que sei lá como é que eu consegui isso não sei eu nem sou capaz mas sei lá aconteceu não isso não é verdade coisas acontecem com a gente porque a gente trabalha porque a gente corre atrás porque a gente é boa naquilo que a gente faz e tá tudo bem ter vitórias ter conquistas ter méritos é uma coisa que faz parte da vida e a gente tem que ser feliz por isso e não deixar também que aqueles fantasmas lá que eu falei do passado interfiram nessa visão sobre aquilo que você conseguiu portanto abraçar de verdade as pequenas coisas que acontecem pequenas vitórias seja na questão de aumentar a própria autoestima como uma meta mas também por coisas externas que acontecem que você trabalhou pra isso é super importante não acanhe seu mérito você é capaz você fez você aconteceu e você pode muito mais do que aquilo você pode crescer você pode ir pra que lado você quiser na sua vida sabe você pode ser livre fazer suas escolhas trabalhar e sabe desabrochar pra ser quem você é portanto sempre que acontecer algo de importante dê valor a isso comemore fique feliz consigo trace novas metas e assim você vai se fortalecendo também sua autoestima vai ficando melhor e quinta e última dica reside no autocuidado e por autocuidado você pode entender todas as coisas que a gente faz pelo físico e pelo mental e pelo espiritual também na verdade então assim passar o teu creminho antes de dormir assistir um filme que você goste ou que você esteja interessado em ver curtir a sua própria companhia comer uma coisa gostosa sair com as suas amigas dar risada de alguma besteira que aconteceu sabe tudo isso faz bem para a nossa cabeça faz bem para a mente e cuida da autoestima também porque a gente está se permitindo ali fazer aquilo que a gente gosta expressar quem a gente é e fazer realmente as coisas que tem a ver conosco então sempre que puder busque esse autocuidado físico sem padrões na expressão própria de si e também o autocuidado intelectual físico às vezes você vai numa academia ou você faz um yoga ou você faz uma massagem tudo isso é um jeitinho de cuidar de si e tem muitas coisas também que não precisam ser fonte de gastos ali né de dinheiro são coisas tão pequenas como tirar um cochilo de tarde tomar um banho gostoso são coisas que a gente merece que a gente pode fazer e que lembram a nossa cabeça do valor que a gente tem porque todas nós somos valorosas parece que muitas vezes a vida diz que não que a gente é uma porcaria que a gente não faz nada certo mas não deem ouvidos a isso a gente precisa entender que a autoestima vem daqui e vem aqui ó dos pensamentos não é só o que a gente vê na frente do espelho não é só o que os outros dizem aliás não é o que os outros dizem né é muito também do que a gente pensa de gostar de quem a gente é do que a gente pensa de pra onde a gente vai na nossa vida são tantas coisas tão importantes e eu acho que essa questão do autocuidado aí é bem interessante e vale a pena ser praticada no dia a dia então assim eu espero que nesse vídeo tenha ficado talvez claro que a questão da autoestima não depende só de corpo não depende só de sei lá você se olhar no espelho de um jeito x ou y tá tudo na nossa cabeça também e também tem a ver com o nosso interior com a nossa essência né eu acho que essa sintonia da casca do corpo com a essência e com o mundo que cerca a gente enfim toda essa conexão ajuda muito na autoestima então são várias coisas não é só necessariamente passar lá um batom que você goste é também se olhar com carinho pegar leve consigo mesmo isso é muito importante são várias coisas a serem exercitadas não se cobre pra fazer tudo acontecer de uma vez só como eu disse no começo do vídeo é um processo é um trajeto e pode ser sim que a gente faça o resto da vida tentando mas o importante como eu sempre digo é estar no caminho então um grande beijo pra você e que você consiga desabrochar quem você é todos os dias sempre fazendo algo de bom por si mesmo pensamentos e atitudes positivas tá bom até mais um grande beijo não se esqueça de se inscrever aqui no canal e comente aí o que você pensa desse assunto até mais e aí Vamos lá.